Bom, essa promoção é bem legal para quem está querendo comprar um smartphone novo e que seja realmente bem barato, com uma configuração legal para você poder rodar os seus apps do dia a dia, como por exemplo o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, tudo sem ficar travando, sem ficar dando aqueles lags, travamentos, tudo fluido e tranquilo. E também para quem quer rodar jogos, sejam eles casuais ou alguns mais pesados, esse celular é bem bacana para isso tudo, tá? Enfim, essa promoção é aqui na GearBest, vou deixar o link do produto para você poder comprar na descrição. Basicamente, ele tem uma configuração muito interessante pelo preço, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, então você tem um bom espaço para instalar os seus apps e dá para colocar o cartão de memória, um cartão micro SD. O grande diferencial desse smartphone é, no caso, essa câmera dupla, tá? Muito legal, para quem quer fazer uma foto aí com uma qualidade um pouco melhor do que um celular que tem uma lente só, tá? Então, se você pegar um celular aqui do Brasil com esse preço que você não vai encontrar, talvez você encontre um celular usado, mas vamos dizer que tivesse um celular celular aqui no Brasil por R$250,00. Muito provavelmente, a câmera dele seria bem, bem pior do que essa câmera dupla aqui, tá? Uma câmera dupla para fazer fotos legais, nada maravilhoso, incrível, mas uma câmera honesta para fazer fotos legais, tá? O que mais? Ele tem um processador MediaTek 6580, que é um processador intermediário para quem quer rodar as coisas que eu falei, redes sociais, alguns jogos aqui e ali, tá? Não é um processador super potente, mas atende bem para esse tipo de coisa. Descendo aqui você tem mais informações, o legal é que já vem com o Android 7, o Android aí bem atual, um Android que você tem muitos recursos, eu já usei smartphones da Ulefone, eles não mexem muito no sistema, então é bem parecido com o Android puro em alguns momentos e isso é bem interessante. Além disso, você consegue colocar dois cartões SIM, então por exemplo, um chip da TIM, outro da Oi e ainda um cartão de memória, então ele é bem completo nessa parte, você não tem com o que se preocupar. A tela de 5 polegadas, então é um celular ideal para quem não quer um celular gigante, é uma tela aí, um tamanho bom, um tamanho bacana, tá? Ah, como é que faço para comprar? Eu quero aproveitar essa promoção, né? Muito barato, 250 reais no celular com essa configuração, uma configuração bem legal. Então você vai vir aqui no site da GearBest, como eu falei, o link está aí embaixo, vai clicar aqui em acionar carrinho, o legal é que o frete está grátis, tá? Tem o frete pago, que aí chega um pouco mais rápido, mas aí fica a seu critério, o frete pago fica a 19 reais e está prometendo que chega aí praticamente no mesmo tanto de dias, 25 a 50 dias, então não vale a pena pegar o frete pago, pega o frete grátis mesmo, 25 a 50 dias úteis está aqui no Brasil, eu importo bastante smartphones, então por experiência própria, de 20 a 35, 40 dias está aqui no Brasil, tá? Essa é a minha experiência, provavelmente vai ser a sua também. E depois que chega aqui no Brasil, na alfândega, fica mais um tempo lá, eles vão analisar, ver o que tem dentro do pacote, se for um smartphone, provavelmente, como no caso é um smartphone, eles vão taxar o seu smartphone, pode ser que não seja taxado, muita gente não está sendo taxada, tá? Então pode ser que você tenha sorte de não ser taxado, e aí eles liberam o produto sem ser taxado, você recebe em casa e pagar mais nada. Se for taxado, é em torno aí de 60% do valor do produto, tá? Essa é mais ou menos a taxa que eles vão cobrar. Então no caso aqui, esse é um produto que custa 74 dólares, se fosse até 50 dólares, eles não iriam taxar. Mas como custa 74, vamos colocar 75, vezes 0.6, então 45 dólares de taxa, vezes 3.20, eu não sei quanto está o dólar agora, vamos colocar mais ou menos isso aí, então você pagaria mais ou menos R$150 de taxa, tá? Caso você fosse taxado, mais ou menos isso. Se você for taxado mais do que isso, você pede para o Correios uma revisão, pede para eles revisarem, e aí eles vão revisar de novo e vão taxar em 60%, mas é tranquilo. A questão de forma de pagamento, o GearBest aceita boleto à vista, PayPal à vista, e cartão de crédito é até 12 vezes, ou até 3 vezes sem juros, né? Em 12 vezes tem um pouquinho de juros. Então assim, é um smartphone bem completo, por um preço muito, muito acessível. Link está aí embaixo, tem que correr, às vezes a promoção sai do ar aí dentro de alguns dias, enfim, então é importante aproveitar o mais rápido que você puder. Ah, acabei esquecendo, mas a câmera frontal dele, deixa eu ver, 5 megapixels, com flash na frente também, olha que legal, atrás e na frente tem flash, tem até a foto mostrando aqui. E vou deixar outros links na descrição para vocês aí, no caso, está rolando uma promoção da Huawei, para você que quer comprar algum produto dessa marca, que é uma marca excelente, tem vários produtos aqui da marca em promoção, tem também as promoções de Páscoa, que meio que acabaram, mas ainda restaram algumas, se você quiser correr, dá a aproveitar, então tem TV Box, tem relógios inteligentes, tem muita coisa, tá? E promoções de eletrônicos, com até 50% de desconto, também mesmo esquema, tem drone, tem TV Box, relógio inteligente, roteador da Xiaomi, e blá blá blá. Esses três links estão na descrição, assim como o link da promoção do Ulefone S7. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.